Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim visitar minha amiguinha que tá doentinha aqui não consegue nem fazer dumpster, como é que você tá sobrevivendo sem poder fazer dumpster? Tá difícil? Não, então, ela tá doentinha, mas daqui a pouco ela vai melhorar então nós estamos aqui, trouxe umas amigas pra ela conhecer Eu tô só de juízo ainda, gente Eu vim conhecer aqui o Kiki, gente, olha quem tá aqui, ó Cadê? O Kiki aqui, ó, fazendo uma farra por aqui Todo mundo vai ter inveja de você, porque todo mundo quer conhecer o Kiki É que eu que moro mais perto de você, né? E ele tá se comportando bem, eu pensei que ele ia estar... E a Aninha, pra variar, me separou um monte de coisa e eu não consegui fazer dumpster hoje, gente, mas eu tô voltando com o porta-mala lotado de presentes como sempre, né, Ana? Você é uma santa, viu? Ela salva meus dumpster aqui, porque eu não encontro nada lá em Orlando Mas é isso, gente Mas ela não vai ir de mãos vazias Não, não De jeito legal E como eu vim aqui com um monte de compromisso, eu não consegui fazer os dumpsters Amanhã eu tô querendo, quando eu voltar pra Orlando Em vez de voltar pela estrada, acho que eu vou voltar de loja em loja É isso que eu falo pras meninas Ó, tá caindo as coisas, de tantas coisas Tem tanta coisa que tá caindo ali, gente Então eu vou ver se eu faço de loja em loja E o que eu vou conseguindo achar, né? E aí eu vou postando pra vocês lá, né? Porque... É verdade Quer mostrar alguma coisinha? Ó Oi? Sim, falta esse É, olha, isso aqui que ela me deu de presente, gente Olha que legal É um conjunto de pincéis de maquiagem E ainda o porta-pincel, né? Porta-maquiagem aqui Muito, muito, muito legal, gente Olha que divertido Ana, adorei Chegando em casa Eu vou mostrar tudo pra vocês o que ela me deu, gente É claro, né? Não tem como, né? Rose Rose, tem um pra Rose também Isso, vem cá, Rose Deixa eu apresentar a minha amiga Rose, gente Maravilhosa A Rose, ela não tem um canal no YouTube, por enquanto Vai ter Ainda, né? Mas ela... Com duas poderosas aqui, né? Ela tem o Instagram dela superativo Ela trabalha com joias aqui em Orlando, na Flórida Então, assim, ó E é uma amiga já de longos anos aí, né? Longos anos Só das joias de ouro 18, viu, gente? É Joias do Brasil Joias do Brasil Beijo, galera Beijo, galera Fiquem com Deus aí Desculpem que hoje não vai ter dumpster A gente sempre sai É, mas ela tá muito dodói Ela tá bem, mas é que eu tenho que ficar em repouso um pouquinho Uns dias de castigo Castigo sem dumpster, né? É, castigo Daí, mas semana que vem Temos mais E quem sabe agora que a Rose me emprestou a chave da casa dela Eu começo a vir aqui, passar uns dias e vim te visitar, entendeu? Mais vezes, é claro É, então Ganhei a chave da casa da minha amiga É isso que é o bom de ter amigas tops Poderosas Amigas tops E é isso, gente A minha é 18 quilates Boa Olha a farra aqui, gente Todo mundo gravando Todo mundo fazendo vídeo pro YouTube Carro lotado Gente, tudo de bom aqui Cheguei de viagem, gente Ontem à noite Eu fiquei três dias lá em Miami, né? Aí eu fiquei com a minha amiga Uma outra amiga que eu tenho lá É E aí eu consegui lá visitar a Aninha Vocês viram, né? Ih, gente Olha como tá esse carro Abarrotado, gente Ela me deu tanta coisa E eu não vi nada, né? Elas Eu cheguei lá Enquanto eu tava conversando O marido dela já foi pegando Já foi colocando, colocando, colocando Então tá cheio de coisa aqui, gente Tô super curiosa pra ver Aposto que vocês também estão Olha esse carro Olha a situação Né? Então eu vou levar agora tudo lá pra dentro E mostrar pra vocês, gente Porque é muita coisa E eu não quero ficar aqui na garagem Porque daqui a pouco esquenta tanto Então eu vou levar tudo lá pra dentro E mostrar pra vocês Bora lá ver o que tem aqui, gente Deixa eu começar mostrando as coisas grandonas Que eu não vou nem levar lá pra dentro Deixa eu mostrar pra vocês Cada coisa bacana Que a Aninha encontrou nos dumpsters E me deu de presente, gente Eu sou uma fernizada, né? Cada vez que eu vou lá Ganho um monte de presente Né? Eu levei algumas coisas pra ela lá Bem menos Porque ela encontra muita coisa, né? Então assim É muito bacana as coisas que ela encontra Não deixem de assistir Lá o canal dela O vídeo dela Que vocês vão ver o dia Que ela encontrou todas essas coisas Que ela me deu aqui Olha, gente De Halloween Ela encontrou vários capachos, tá? Então ela me deu Dois desse daqui, ó Que é A bruxa da Da branca de neve, não é? Ó Pra colocar na porta Esse aqui é capacho mesmo Aquele que é pra você Esfregar o pé Tirar a terra e tudo mais E dois desse daqui de fantasminhas Que eu achei lindo Esse aqui já é um tapetinho pra você A gente usa muito esses tapetes Desse tamanho aqui Na Na pia da cozinha, sabe? Porque aí protege o chão, né? Que geralmente é de madeira Protege o chão de respinho e tudo mais Então Dois desse aqui de De fantasminha Olha como eles são bonitinhos Tá vendo? É Teve, né? O Halloween Então as lojas descartaram Todas as coisas de Halloween E ela teve muita sorte De encontrar todas essas coisas aqui De Natal, gente Que eu tô querendo encontrar Coisas de Natal Olha Ela me deu Essa guirlanda aqui Que ela achou várias Ela é enorme, gente É muito grande Tá meio amassada Mas é arame, tá? É Então é só a gente Desentortar E essa guirlanda Ela é grande Até pra pôr na porta Da minha casa aqui Mas, olha Ela vem com Toda de lampadinha E dá pra reaproveitar Todos esses galhos aqui Fazer alguma coisa E o que que eu tô pensando Em fazer? Tô pensando em fazer Uma base Pra colocar no jardim E colocar esse meu ursinho Assim ele não suja Não fica direto no chão Fica em cima dessa guirlanda E vai ficar Mais iluminado, né, gente? Com essa guirlanda Toda brilhando E esse ursinho em cima Porque eu quero pôr aqui, ó O jardim aqui de casa, gente Eu vou montar A decoração de Natal E a Eu não posso pôr no gramado Porque a grama A gente corta toda semana, né? Então, você põe no gramado Vai ter que ficar tirando Mas nessa parte aqui, ó Eu tô pensando em pôr Nesse meio aqui Então, pra não ficar direto Aqui na terra Eu ponho aquela guirlanda Acendo Acendo ela, né? Que ela é cheia de lisinha E ponho o bonequinho em cima Eu acho que vai ficar bem legal Eu quero ver se essa semana Eu já faço a minha decoração De Natal por aqui E de Natal também, gente Além da guirlanda Ela me deu esse aqui, olha Que é um floco de neve Que só tava no lixo Porque essa partezinha de baixo Que quebrou, né? Era pra ter um biquinho desse aqui E quebrou Mas mesmo assim Nem aparece que tá quebrada, né? E esse aqui Eu ainda tô pensando O que eu vou fazer Ficaria legal eu colocar Na porta da garagem Mas a porta da garagem Quando abre, olha Ela tem que passar assim Por esses cantos aqui Então, não dá Então, não sei Se eu ponho aqui nessa parede Naquela parede Acho que vai ficar bem legal Colocar ali Vai dar um tchan Ou na parede da frente Ainda vou decidir Onde que eu vou pôr Porque também ela é muito bonita, ó Tá vendo como ela é brilhante assim? E é bem grandona também, tá, gente? Então, isso aqui, ó As coisas grandes que ela me deu E bora lá As coisas de Halloween Eu vou guardar pro ano que vem, né? Que agora já passou o Halloween Mas eu vou guardar junto Com a minha decoração de Halloween E as coisas de Natal Nós vamos usar agora E eu tô doida pra encontrar Mais coisas de Natal Nos dumpster, hein, gente? Nossa, olha Que céu azul, gente Parece Parece uma pintura aqui atrás, né? Com a luz batendo assim, né? Então Eu quero Eu tô doida pra encontrar Mais coisas de Natal, né? Porque agora Eu acho que vai começar, né? Porque como Tem chegado muita mercadoria De Natal nas lojas Vira e mexe Acontece algum acidente Quebra uma bolinha Quebra um negocinho Aí eles jogam tudo do lixo A gente aproveita Traz tudo pra casa Conserta E usa, né, gente? Que é isso que vale Bora lá Agora vamos lá dentro Lá dentro? Eu levei tudo lá pra dentro Vamos lá ver todo o resto Que eu encontrei Gente, que luz linda, né? Tá parecendo que Que é um cenário, ó Mas não é, tá vendo? Passou um carro lá Se fosse cenário Eu não mexia, né, gente? Vamos lá? Bom, lá Vamos começar, gente Eu coloquei todas as coisas Aqui na mesa, ó Enchi a minha mesa E a Ana, pra Pra me deixar mais curiosa Ela botou tudo sim Sacolinhas amarradas Então Olha, gente Não dá pra ver nada Do que tem dentro, tá? Então vamos abrindo Cada sacolinha Que ela me deu de presente Gente, eu fico até com vergonha, né? Porque sempre que eu vou lá Ela me dá um monte de coisa Mas eu não vou lá Por causa disso, gente Eu fui lá Porque como ela tava doente E eu tava por lá Falei, ah, eu quero visitar Dar um beijo nela Não sei o que E eu queria também apresentar A minha amiga Porque a minha amiga mora por ali E eu sei que elas vão se dar muito bem As duas, assim Que elas são As duas são muito parecidas Muito O mesmo jeito, assim, né? Então eu sei que elas iam se dar bem Então eu fui lá Pra apresentar a minha amiga, né? Vocês viram lá, né? Que eu levei a Rose lá A Rose, ela não tem canal No YouTube nem nada, gente Ela é amiga Não é da Da internet Ela é amiga Amiga minha mesmo Né? E ela mora Em Seattle E aí ela Às vezes ela tá lá em Miami E às vezes ela tá no Brasil Ela tá O trabalho dela exige Que ela tá sempre viajando por aí Então, assim Ela Ela tem muito conteúdo No Instagram Né? Vou deixar linkado aqui O Instagram dela aqui embaixo Mas Ela não tem canal no YouTube, né? Pelo menos por enquanto não, né? Porque Se ela começar a fazer dumpster comigo Acho que ela vai ficar doida Vai querer criar um canal Enfim Então eu fui lá por causa disso E a Ana falou Mas eu tenho um monte de coisa Eu quero te dar Eu quero te dar Eu falei Lógico que eu aceito, né, gente? Enfim Beleza? Então vamos lá Vamos ver tudo Quanto é coisinha Que a Ana deixou aqui pra mim Estou super curiosa Então vamos começar Com essa sacolinha Gente, parece Aniversário, né? Parece Natal Deixa eu tentar Por mais assim Isso Agora pegou melhor a mesa Olha Então nessa primeira sacolinha aqui Eu sei que é muita coisa de Halloween E coisas de Natal Temos aqui Olha, gente É tudo muito engrulhadinho Que aí eu vou ficando mais curiosa, né? Temos aqui Um pote De vidro, gente Olha que bacana Dá até pena Dá até pena, né? Essas coisas É Não vou toda vez falar, né? Ó, por que que vai pro lixo Não sei o que A gente sabe por que que vai pro lixo Provavelmente era uma embalagem Com duas ou três peças, né? Aí uma delas quebra E aí eles jogam tudo no lixo Mas olha que pote bonito E é aquela tampa aqui Que veda, tá vendo? Então você pode pôr até Alimento aqui dentro, né? Coisas assim Lindo, né? Ó Combina com o açúcar Sei lá Lindo O que mais que temos aqui? Temos um bichinho Ó, gente Olha Esse é de Natal Olha, gente Deixa eu te mostrar pra vocês O defeito Pra mostrar que realmente É coisa encontrada no gangster, tá? E como ela sabe Que eu gosto muito dessas coisas Ela Eu gosto de consertar Gosto de fazer minhas artes Olha É Uma reninha de Papai Noel Tá vendo? Olha Com sainha, gente Olha O único defeito dela Qual que é? Perdeu uma orelhinha Mas ela achou a orelhinha, gente Olha Então é só ter o trabalhinho aqui, ó De colar A orelhinha, ó E vai ficar Perfeito Tá vendo, ó Olha que bonitinho que ele é Gente, uma graça, né? Com certeza Isso aqui eu vou consertar E eu vou usar aqui Na minha decoração de Natal Eu tô falando Decoração de Natal, gente Mas olha Essa aqui é uma decoração Que, né? Dá pra usar o ano todo Gente, olha Que coisa mais linda Açainha e tudo mais Ana, adorei A Ana sabe Que eu gosto dessas coisinhas fofinhas E o trabalhinho, né? Que ela teve de colocar Tudo no saquinho e tal Tudo mais E aqui Nossa, tem mais coisa aqui Temos aqui Tudo devagar Que é tudo coisa que quebra, né? Você precisa ter tudo com cuidado, né? Pra poder transportar Ai, gente Olha essas canequinhas Nossa Isso aqui, olha É perfeito também Pra colocar uma vela aqui dentro Olha É tipo uma raposinha E essa é de Natal mesmo Ó Floquinho de neve Cachecolzinho E é o conjuntinho, ó Olha que lindas E essas não tem defeito nenhum, gente Talvez tivesse Era um conjunto maior, né? E só sobrou duas Porque não tem defeito nenhum Não tá quebrada Não tá nada Linda, né? Ai, gente Não vejo a hora de fazer A decoração de Natal, gente A decoração de Natal Eu acho que é a decoração Mais legal que tem, né? Vamos lá Pra próxima sacolinha Não, vamos pegar essa caixa aqui, ó Essa caixa aqui Ó É uma caixa De taça É taça de De vidro Ou de cristal Vamos ver Com certeza se Tá inteiro Porque se a Ana É porque ela já abriu E ela viu que a peça Tá aqui dentro, tá, gente? Já deve ter até mostrado No canal dela e tal E olha Acho que tem Três Três taças, ó Pra mostrar que achou No danco que é mesmo Vem até os caquinhos Gente E é cristal Não é vidro não, ó Olha isso, ó Bem fininha É cristal Ó, então Essa tá inteirinha, ó Perfeita Tem mais uma aqui Ó Inteirinha E mais uma Uns caquinhos Mas o caquinho É da outra Era pra ter Quatro taças, né? Tá vendo, gente? É cristal mesmo E aqui A gente tem uns caquinhos Ó Os caquinhos Estão todos aí Vamos sair um pouquinho De caquinha Que tava no papel Será que eu consigo dar? Lintar aqui a balança Lindas, né, gente? Olha Adorei, adorei, adorei Vamos lá, gente Vamos fazer mais rapidinho Se não, né? É que é uma festuca Fechada tudo aqui Aí temos aqui Mais um Nossa, gente O que será que é isso? Olha, gente O que será que é isso? Dá bastante cuidado Pra não estragar Nossa, tô curiosa, gente Olha O que é isso aqui? Olha o capricho da Ana Essa é muito caprichosa Tá com alguma coisinha suja, né? Porque deve ter caído Alguma coisa do dano Será que é isso? Olha isso, gente É também Uma travessa Pra guardar coisas Uma bala Tipo uma bombonelha Olha que bonita Ou pode ser pra pôr vela também Não é nem do lixo Na verdade O que tá melado aqui, gente Ó É que devia ter algum durex E ficou a cola aqui Nossa, olha que legal O outro deve ser igual É tipo assim É tipo uma bombonelha mesmo Pra pôr balinha Pra pôr umas coisas assim Até mesmo mexer Até mesmo mexer Porque é bem delicada O vidro, a peça Ó E foi pro lixo Por quê? Porque é de Halloween, gente Ó Então seria pra pôr os doces do Halloween Tá vendo? Você aqui que tá aberto? A tampinha Ó Aqui, ó Tem uma abóborazinha Com uma caretinha Tá vendo? Então, como no Halloween Você faz muita distribuição de doce É bonito você decorar também A casa com os doces, tá? Então você pega Umas balinhas assim Bem coloridas aqui Ou aquelas balinhas Que é de Própria do Halloween Que é só amarela e laranja E completa aqui E você deixa decorando a casa Né? Os potinhos de doce Nossa, muito lindo, Ana Adorei Pena que a gente só vai usar Ano que vem, né? Porque a Halloween já passou Aí, gente Essa caixa aqui Quem já viu o canal da Ana Viu o que que é, tá? Quem ainda não assistiu Corre lá pra assistir Mas olha isso daqui, gente Olha isso aqui Ela achou vários disso daqui Isso daqui são Pincéis de maquiagem Espuminha, né? Pra você passar maquiagem E aqui É uma caveira Toda brilhosa Pra você colocar os pincéis Então, pera lá Que eu vou abrir Porque Eu não aguento Eu quero abrir Eu quero ver E vou mostrar pra vocês, gente Porque É maravilhoso E esse aqui Ela me deu Ela deu dois Ela deu um pra mim E um pra Rose A Rose ficou apaixonada Ela já abriu Já colocou todos os pincéis lá E já tá lá No trailer lá Decorando tudo lá Ela falou Ah, não importa Que é de Halloween É cheio de brilho Eu gosto de brilho A Rose é bem cheia dos brilhos, né? Então, ela não quer nem saber Se é de Halloween Ou se não é Ela já tá usando E eu vou fazer também, gente Porque é muito lindo Vou tirar a caixa Ela tem essa cadeira aqui, ó Olha que linda que ela é É toda brilhante, né? E aí você coloca os pincéis Tá novinho, gente? Assim, tudo na caixa A caixa também É muito bonita, né? Tipo, coisa mesmo Que é pra dar de presente, né? Então, eles fazem Uma caixa toda especial Olha como fica preso E aqui a esponhinha Ó, as esponjinhas Tá vendo? Três esponjinhas Pra você passar E ela me falou Que no pincel Tá escrito O que que é cada um Deixa eu pôr o óculos, né? Se não enxerga Olha Esse aqui é pra fazer contorno Ó, tá escrito aqui, ó Aqui, ó É que tem tanto brilho, né? Ó, contorno, tá vendo? Aí tem esse aqui, por exemplo Que é pra fazer o delineado Pra fazer o gatinho E vai, ó Esse aqui é pra fazer o blending, né? Pra fazer a esfumaçada E olha como fica Os pincéis aqui dentro, gente Lindo, né? É muito decorativo mesmo, né? Ana, é lindo isso aqui Ela falou que achou vários, gente Ela achou vários Adorei, adorei, adorei Esse aqui eu tinha visto lá na Na Rose, né? Porque a gente não se aguentou E o dela nós abrimos lá, né? Antes de vir pra cá Então eu já tinha visto lá, né? Aberto E, ah, muito legal Vamos ver o que mais Que nós temos aqui Temos mais uma sacola Tem muita coisa Mais uma sacola Vamos ver o que tem aqui dentro E fora esse monte de sacola, né, gente? Que eu acho que também Ela deve ter tudo encontrado Porque é tudo sacola emborrachada Tá vendo? Eu vou deixar essas sacolas Todas no carro Porque Nossa, que linda São muito boas pra Pra ir no dumpster, entendeu? Porque aí a gente às vezes Não acha caixa, não acha nada E aí essas sacolas A gente já bota no ombro assim E só vai pegando as coisas E vai enchendo lá Isso é bem rapidinho Olha isso aqui, gente Isso aqui é tipo uma Um cordão De decoração Só que também é do reino Porque tá cheio de abóboras Deixa eu ver Olha que capricho que é isso Eu não vou nem tirar Porque é tudo de Ceramicazinha É de vidro É um negócio que quebra Ó Tá vendo? Aí eu vou tirar assim Depois eu ponho aqui de novo É um cordão Então isso aqui é pra você Decorar Pôr na lareira Pôr na mesa Fazer a decoração Tá vendo? É um cordão Cheio de decorações E é os tons do Halloween Assim meio douradinho E temos abóborazinhas Tá vendo? Nossa, muito lindo Nossa, muito legal Encontrar essas coisas, né, gente? Nossa Como pode, né? É muita sorte, né? Quando a gente encontra coisa boa Assim Muito bom Gente, deixa eu dar uma acelerada O que mais? Temos mais uma caixa aqui Olha Essas aqui são de bolas de Natal, gente Meu Deus Tá inteirinho Acho que não tem nenhuma quebrada Olha Essas aqui eu já vou usar agora no Natal Tá vendo? Aqui, ó É aquelas compridinhas pingente E tudo bolinhas brancas Algumas decoradas, ó E acho que não tem nenhuma quebrada, gente Ela tá fazendo barulho Mas é porque É meio Tem umas areinhas Umas Não é Não é glitter É umas coisinhas coladas E deve ter caído um pouquinho, né? Então, ó Com seus barulhos de areia Tá vendo? Mas aparentemente Não tem nenhuma quebrada, ó Não sei por que foi pro lixo, gente Não sei mesmo Uau Esse aqui Esse aqui é lança É pra confete Sabe aquelas bombas assim Pra você estourar? Então, quando você faz uma festa assim Pra você estourar Nossa, muito legal Ó São duas Não vou estourar aqui, né, gente? Fazer essa sujeira, né? Ai, muitas coisas de festas aqui, gente Ó Olha Esse aqui, ó Já pra ano novo Então, esse aqui também, ó Pro Réveillon E aqui também, ó Chapeuzinho de Réveillon, ó Happy New Year E é legal esses daqui Que não tem um ano Não tá falando assim Feliz 2024 Feliz 2025 Então, você pode usar, né? Provavelmente foi por Não sei por que foi por lixo Porque tá meio amassadinho, né? Deve ter colocado peso em cima De algum jeito E ficou meio amassado Gente, olha quanta coisa de festa Nossa, tem muita coisa aqui Olha Olha isso aqui São piranhas assim É pra pôr no cabelo, gente Mas tudo com brilho De teia de aranha Olha aqui É como se fosse uma teia de aranha, ó Nossa, que legal Muito legal Esse aqui eu uso muito 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 Uma carteira Ó Deixa eu ver Pra guardar o que é Se tem uma coisa diferente Ah, é só pra pôr joias Tá vendo, ó Quando você vai viajar Olha que legal Uma carteira Olha que bonitinha E essa aqui Acho que foi pro lixo Porque era pra ser duas, olha Tá vendo aqui, ó Era pra ser uma pequenininha E uma maior E aí a outra Não está aqui Então por isso que vai pro lixo, né, gente Às vezes as pessoas pegam Um saquinho de fantasma Decoração Isso aqui é pra você também Tipo pegar doce, né Assim, ó Que legal, né Um chapéuzinho de Natal Vamos entrar no clima Vamos entrar no clima, né, gente Também, ó Decoração de ano novo Aqui são as letrinhas Pra você pôr na parede, ó Happy New Year Feliz ano novo E temos aqui, ó Que ela sabe que eu gosto Revistas De arte De decoração, ó E essa aqui, ó É de culinária Essa daqui, gente É pra fazer receitas Para o Thanksgiving Que tá chegando Muito, muito legal, ó Um monte de receita E essa aqui, ó É também coisas de arte Ó Revista de arte, gente Gostoso de colhar De ficar lendo, ó Galerias Quadros E tudo mais Muito bom E temos mais uma sacola Deixa eu pegar lá E por fim, gente Tudo que é bom acaba, né Vamos fazer o que, né Mais uma sacola Gente, muitas sacolas boas Essas sacolas todas É Eu vou guardar Além de ser sacola de reciclável Pra você usar no supermercado E tudo Elas são bem resistentes Então é muito boa Pra as coisas do dumpster Vamos ver o que temos Nessa sacola Gente, nós temos aqui, ó Uma Olha que linda Uma árvore de Natal Pronto Não está de pertinho Você tem uma letra, tá vendo? Só tá o vasinho quebrado, né Pra gente consertar Mais linda Linda Tem galinha aqui que saiu Está aqui, ó Está perfeito Olha que legal Muito linda Essa aqui já dá pra deixar decorando aqui Só precisa arrumar um vasinho, né Vou deixar decorando aqui Temos flores Olha esse arranjo de flor, gente São rosas negras Com muito glitter A folhagem é roxa, tá vendo? E pra você fazer também Decoração de Halloween Olha Lindas, né Tudo isso aqui, gente Acabou o Halloween Foi pro lixo Temos aqui As vermelhinhas Essas vermelhinhas aqui É pro Natal Também Nos arranjos assim A gente coloca também Essas vermelhinhas Olha isso aqui É Um gato morcego abóbora Muito lindo, gente Aqui está zero Porque eles colocam a etiqueta zero Quando vai pro lixo Mas se a gente tira essa etiqueta aqui E põe o óculos Porque sem óculos eu não enxergo Custava quatro dólares Está vendo? Por baixo aqui Quatro dólares Aí pra ir pro lixo Foi por zero Mas é muito bonitinho Isso aqui também, né Ah Pra que que eu fiz isso? É de cachorro, gente Já alertei meus cachorrinhos aqui Então eu vou guardar Depois eu vou dar pros cachorros Gente, falar em cachorro Vocês viram que eu conheci o Kiki, né O Kiki, gente Ai, tá mudando calor O Kiki é uma graça Mas ele é filhote Eu não sabia que ele era novinho Ele tem um ano Então ele é aqueles cachorros todos estabanados ainda Sabe? Quando não sabe se gosta, se não gosta Pula em você Depois foge Mas, gente Muito fofo Muito fofo Eu achei ele lindo Né? Pra quem conhece o canal lá da Ana Sabe que ela tem um cachorrinho dela Que chama Kiki E eu conheci É muito lindo, gente Olha Esse aqui É decoração também, gente É como se fosse uma Uma bolsa fina na parede Olha que bacana Também acho que é mais relacionado com o Halloween, né Esse aqui é diferente Feito à mão Olha que legal Isso aqui é aquelas Aquelas coisas Quando você faz bordado, sabe? Que você põe a tela Tem até o parafusinho aqui pra abrir e fechar Aí você põe a tela Prende pra fazer bordado E tá todo aqui bordadinho Mas olha, muito bonito, né? Pro meu canal de artes, né? Pra decorar a parede Legal Lindo As cores, né? Temos mais aqui Coisinhas de Halloween Ai, gente Também é tudo coisinha de cachorro, ó Outro brinquedinho de cachorro De Halloween Eu não vou dar tudo de uma vez, né, gente? Vamos dar Porque esses brinquedinhos Depois eles ficam todos feios E você tem que jogar fora Então você dá um Quando fica feio Você joga fora Dá o outro Esse aqui, ó Bem legal também, ó E só foi pro lixo, gente Porque é laranja e preto Como se fosse de Halloween Só que, gente Né? É só cor isso daqui O brinquedo, né? Não tem nada a ver Por que que vai pro lixo, né? Esse aqui também, ó Tem uma bolinha aqui, né? Como se fosse o cérebro do bicho aqui E só vai pro lixo Porque é tema de Halloween, né? Como se o cachorro se importasse, né, gente? Olha Essas aqui são as Catrinas, né? As caveirinhas Se vocês já foram no meu canal de arte Já viu que eu já fiz uns desenhos Colorindo essas Catrinas aqui Olha que bonitinha Também Brinquedo de cachorro E acabou Acabou Quero mais Quero mais Quero mais Nossa, Ana Adorei tudo Gente Gente, vocês viram quanta coisa linda? Não é muito bom ganhar presente assim? É bom, né? Eu acho Gente, adorei tudo, olha As coisas de Halloween Eu vou guardar pra ano que vem As coisas de brinquedo Eu já vou deixar ali na garagem Porque conforme um brinquedo vai se estragando Eu já dou o outro Esse aqui também eu vou colocar em uso Porque é muito bom, né? Pra viajar Uma bolsinha assim Esse daqui Vocês já vão me ver Decorando a minha A minha árvore de Natal Olha, eu acho que foi pro lixo Porque a caixa tá rasgada Só, gente O que mais? Os copos, né? Comprar um vinho Tomar Os de Ano novo Também já vou deixar aqui Meio que na mão Porque no Quando tiver chegando aí O final do ano Depois do Natal A gente faz a decoração Esses daqui Eu vou guardar com muito cuidado Gente Porque eu achei lindo Lindo, lindo Ó Então vou guardar com bastante cuidado Porque é um vidro bem delicado Gente Adorei tudo Ah, esses daqui eu vou colocar em uso Não me importa que é De Halloween Ai, gente Eu não peguei um Uma tesoura Ó Esse aqui também Era pra ser quatro piranhas Veio só três Mas achei muito legal Porque Dá pra ver Que é uma teia de aranha Ó, gente Esse aqui também E esse aqui é só preto e brilhante Ou seja Nada a ver, né E pro lixo É que a embalagem em si É toda de Halloween Então não vende mesmo O pessoal tem que jogar fora Mas, gente Muito bom Ana Muito obrigada por tanto carinho Eu fui aí pra te dar um beijo E no fim Eu que ganhei um monte de coisa Adorei que você e a minha amiga Rose Se conheceram Espero que nasça mais um Um ciclo aí de amizade Entre vocês duas Entre nós três, na verdade, né É Porque eu não quero ficar de fora, não É Mas foi muito bom, gente E eu vou voltar mais vezes, assim Porque Agora que eu tenho Sempre que a Rose estiver lá em Miami Ela já me falou pra eu ficar lá na casa dela Gente, ela mora num trailer Então um dia eu vou lá também Fazer um tour pelo trailer dela Sei que tem muita gente que tem curiosidade Saber como que é um trailer, né Então quando ela tá em Miami Ela mora num trailer Eu fui lá Passei dois dias lá no trailer com ela É Não filmei, gente Por quê? Porque como ela ia viajar Foram dois dias intensos, assim A gente tinha muita coisa pra fazer A gente não, ela, né Tinha muita coisa pra fazer E eu tava lá pra ficar com ela Então não fiquei gravando nem nada Então A gente foi pra cima e pra baixo Fizemos muitas coisas Porque ela ia pro Brasil E tinha muita coisa pendente E tava com o pai dela também, né Então o pai dela também tava como turista aqui Então a gente tinha que passear Tinha que levar ele pra conhecer Principalmente loja, né Turista Brasileiro adora reconhecer loja Então fomos em tudo quanto é lugar, tá? Não fiquei gravando Porque a gente tava curtindo E aproveitando Mas a próxima vez que eu for lá Vai tá mais calmo Vai ser só nós duas mesmo Agora que, né Deu certo de ficar a primeira vez Eu vou lá de novo E aí com certeza Nós vamos lá na Ana Vai fazer Ela Vai fazer Vamos fazer Dampo ser todo mundo junto Vai ser Eu, a Rose e a Ana Eu acho que nós vamos ver Se a gente até dá folga Pro maridez lá Porque senão ele vai ficar louco Com três mulheres Falando que nem louca lá Na orelha dele Mas a gente vai se divertir Tá bom? Então Ana Muito obrigado Todo mundo que assistiu meu vídeo Muito obrigada também Um beijo a todas Bom domingo, né Que eu quero postar o vídeo ainda hoje Bom restinho de domingo aí pra vocês E até o próximo vídeo Tchau